Música 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 Esse é meu caminho, nele eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mais se na manhã o sol não surgir Por trás da nuvem cinza tudo vai mudar A chuva caçará e o peço vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar A glória a você, a lumina a você Eu vou te ver, a inspira e alimenta você Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver